Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu e o meu amigo Dino iremos propor para vocês uma experiência. Vem com a gente! Na experiência de hoje nós aprenderemos a fazer ovos de dinossauro. Os dinossauros são animais que viveram em nosso planeta há milhões de anos. Esses animais eram incríveis e dizem por aí que eles também eram muito ferozes. Atualmente eles não existem mais, foram extintos, mas por aí podemos encontrar milhares de informações sobre eles. Agora se preparem para esse momento super legal porque a experiência vai começar! Amores, para nossa experiência nós iremos precisar de ovos, corante, vinagre e saquinhos plásticos. Com a ajuda de um adulto, coloque os ovos em uma panela e leve-os para cozinhar. Acrescente na água gotas de vinagre para que eles não se quebrem. Após cozidos, vocês colocarão os ovos nos saquinhos plásticos. Com o objeto resistente, dê leves batidinhas na casca para que fique trincada, mas ainda não a retire. Após as leves batidinhas, coloque sobre os ovos o corante da cor que você escolheu. Misture bem, feche os saquinhos e aguarde por 15 minutos. Após os 15 minutinhos, é hora de descascar os nossos ovos para ver como ficaram. E olhem só como ficou. Muito lindo, não é mesmo? Esse é o resultado final. Vocês podem colorir quantos ovos quiserem e de cores diferentes. Vamos lá então? Vamos preparar os nossos ovos? Ah, e eu tenho mais uma notícia. Para quem gosta de ovinhos, esses ovos de dinossauros são comestíveis. Lá no início do vídeo, a Tia Bel contou para vocês que existem por aí um montão de informações sobre os dinossauros. Que tal realizarmos uma pesquisa sobre esses bichos? Existiram por aí várias espécies de dinossauros. Você pode escolher uma delas, anotar curiosidades, ilustrar por meio de desenhos, use a sua criatividade. Ah, e não esqueça de compartilhar com a Tia Bel. E não paramos por aí. Através dessa atividade de hoje, a Tia Bel também quer mostrar para vocês uma letrinha nova. A letrinha D, de dinossauro. Vamos passar o dedinho sobre a letra D que está na tela do seu computador? Um traçado de cima para baixo e uma barrigona. Você também poderá treinar o traçado da letrinha D em uma folha. Também encontramos a letrinha D em várias outras palavrinhas. Por exemplo, dado, dedo, dinheiro e muitas outras. Você também poderá pedir ao seu responsável que te ajude a construir uma lista. De um lado, coloque o nome de objetos que comecem com a letra D e do outro, nomes de pessoas. Espero que vocês tenham gostado das descobertas de hoje. Um beijo meu e um beijo do Dino. Agora, nós iremos para a segunda parte das nossas atividades da semana. A Tia Bel quer propor para vocês uma brincadeira muito legal. Convide toda a sua família para brincar com você de faz de conta de supermercado. Para essa brincadeira, vocês irão precisar de embalagens vazias diversas. Peça à mamãe que te ajude a reuni-las. Depois de reunirem embalagens suficientes, é hora de brincar. Escolham alguém para ser o vendedor do supermercado. Alguém para ser o comprador. E outra pessoa deverá ficar no caixa para receber o dinheiro. Vocês poderão usar aquele dinheirinho de brinquedo ou, se preferirem, podem confeccionar o próprio dinheirinho. Organizem com cuidado os produtos. Um bom supermercado deixa tudo separadinho. Separem os alimentos dos produtos de higiene, por exemplo. Organizem tudo antes de começar. Tenho certeza que será uma brincadeira bastante divertida. Depois de muito brincar, se dirijam para o livro didático e realizem as páginas 28 e 29. Através dessas páginas, poderemos explorar as nossas embalagens. Iremos comparar tamanhos e registrar as nossas descobertas. Nos despedimos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima atividade.